Salve salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Como assim o Jim Ratcliffe não quer contratar o Mbappé? Ele participou de um podcast de ciclismo, né? É até um negócio que o pessoal fala que ele e o Terrague tem em comum, né? Ambos são fãs de ciclismo, porque de vez em quando aparecem as fotos do Terrague em Manchester andando de bicicleta junto com a esposa, né? Mas enfim, rapaziada, ele participou desse podcast, ele deu boas declarações, principalmente esse negócio de recrutamento. E cara, quando eu vejo esse tipo de coisa, esse tipo de declaração, principalmente o Jim Ratcliffe falando de estruturar, colocar as melhores pessoas, tomar as melhores decisões, porque tudo vai estourar dentro de campo. Eu fico muito orgulhoso, porque eu acho que foi um dos poucos, se tratando de futebol internacional, que realmente enfatiza e dá a importância necessária, não o argumento de leiteiro, entendeu? Então, velho, é importante, rapaziada, eu venho batendo nessa tecla faz muito tempo, cara. Olha o que o Liverpool tá fazendo, a FSG, Pedro Marques, Richard Hughes, trazer o Michael Edwards de volta. Porque o Liverpool, gente, mesmo se o Liverpool contrata o Xabi Alonso, vai ser um período de incerteza. Cara, independente, pode ser o melhor treinador do mundo. O cara substituir o Klopp, brother, não vai ser fácil. Então, o Liverpool, o que é que ele quer? Fazer uma estrutura, um colchão, praticamente um colchão, pra esse novo treinador. O que o Jim Ratcliffe quer é cercar ali, ou o Ten Hag, ou qualquer novo treinador, da melhor estrutura possível. Dar os jogadores pra ele. Entende? Mas, enfim, rapaziada, Eu já comentei isso, a situação do Jim Ratcliffe, pra você não se tornar um bostileiro, analiseiro, tuiteiro, safadeiro. Entendeu? Não vai ser, até ele fala, ó, não vai ser um interruptor. Tudo mudou. Ah, vou aqui, apertei o botão, tudo vai mudar. É, ó, é uma estrada longa, que você precisa viajar. Porque tem tantos aspectos do clube, do jogo, que você precisa acertar. Aí ele falou, ó, esse noa light switch, não interruptor. Tudo mudou. Eu já comentei isso. É um processo agora. É um processo de anos. Ele vai reformular tudo. Já saiu notícia de outro effort, que é capaz ele demolir, construir outro lugar. Já saiu notícia que ele vai dispensar 20% a 25% dos empregados, pra deixar a operação um pouco mais lisa, estruturar a folha salarial, os custos do clube. Ele até comentou sobre fair play financeiro. Se eu economizo ali, eu posso gastar aqui. Olha o que ele tá fazendo. Folha salarial, que é um problema do United, a folha salarial. Ele não vai fazer isso em seis meses, um ano, nem um ano e meio. É muito bom o torcedor já ter isso na cabeça, pra não ser uns burros que comentam aqui nos comentários e ainda querem pagar de sabidão. Tenham isso na cabeça. Não vai se tornar o Manchester City em um ano. E outra coisa, nessa estrada que ele fala, vai ter erros e acertos. Porque é muito fácil agora olhar pro Arsenal e esquecer, esquecer de PPs da vida. Quem lembra do PP, 80 milhões de euros que o Arsenal gastou? Vai ter erros no processo. Vai ter erros. Entende? Então, vamos ter calma. É um novo processo, cara. É um novo processo. Eu já comentei sobre isso. Enfim, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha. O pessoal adora aí, ó. Vai sair amanhã para membros, ó. Quem é o Palinha, ó? Quem é o Palinha Nórdico? Vocês sabem quem é o Palinha Nórdico? O scout do BC funcionando. E o futuro do Bruno Guimarães? Possíveis destinos. Porque se o Newcastle não pegar a competição europeia, eu acho que vão rifar o Bruno Guimarães. Entendeu? Entendeu? Eu acho que querem manter ele, mas, aliás, eu acho que ele vai querer sair. Ele vai querer sair. Entendeu? Então, quem é o Palinha Nórdico e o futuro do Bruno Guimarães? Amanhã, exclusivo para membros. Então, seja membro. Tenha a opção aí pelo YouTube. E também tenha a opção via Pix, valores anuais. Dar acesso a esse vídeo e outros conteúdos exclusivos. E também ao grupo do Telegram e ao grupo do WhatsApp para os membros Top Class Mundial e acima. Belezinha? Vamos lá, rapaziada. Ele foi perguntado se ele poderia contratar o Mbappé. Eu prefiro achar o próximo Mbappé do que gastar uma fortuna tentando comprar sucesso. Isso não é esperto, é comprar o Mbappé de uma certa maneira. É muito mais desafiador você encontrar o próximo Mbappé ou Belyham. Palmas para o vendedor de xampu. Agora, como? Como você vai achar o próximo Belyham e Mbappé? O nosso foco não é comprar o Belyham. A solução não é gastar muito dinheiro em algum... Gastar muito dinheiro em alguns jogadores. Já falei sobre isso. Esse negócio... Ah, precisamos de um 6. Vamos tentar comprar o Davis. Não. Tem aqui um Bradley louco. Tem um Kerkers, que é baratinho. Tem oportunidade de mercado. Eu tenho um vídeo aqui para membros de duas oportunidades de mercado para o meio campo. Aliás, uma dessas oportunidades... Ah, não vou falar não. Senão os caras vão estragar a surpresa. Ó, eles fizeram isso nos últimos 10 anos, ó. Ó, a primeira coisa que precisamos fazer... Não é demitir o treinador segundo os leiteiros, né? É colocar as pessoas certas, ó... Nas caixas certas, nos lugares certos, ó. Para tomar conta e organizar o clube. Ó, e para ter certeza que vamos fazer, ó... O recrutamento certo. O recrutamento certo. É uma parte vital para o clube hoje em dia. Vocês viram o City aí? Contratando mais um moleque aí, né? Jovem talento. O City é foda nisso, velho. Foda. Aí ele fala, ó... Precisamos colocar as pessoas certas para ajustar e melhorar e acertar a parte de recrutamento. Aí ele fala até aqui, ó... Ah, aqui, ó... Então, ó... Para você ter a organização certa, você precisa popular com as melhores pessoas possíveis. The best in class. A melhor qualidade de pessoas. Top do top. Top class mundial nos cargos. Por isso, Jamie Wilcox, Dan Ashwoldi, Omar Berrada e outros nomes que vão... Que com certeza vão surgir. É o chefe de recrutamento. É o melhor scouter. É o melhor chefe de scouter. Ele quer armar toda a estrutura bonitinha. E ele tá certo. E ele tá certo. E, ó... E até ele fala, ó... E é um coletivo. É, ó... Mas o Dave, né? O Brayson é o cara que tá no meio de tudo isso, né? Ó... Você precisa, ó... Organizar a estrutura certa. Ó... Nos velhos dias, o Ferguson, ele era o manager. Você não tem managers hoje em dia, né? Você tem treinadores. O treinadores vai reportar para o diretor esportivo e o diretor esportivo vai reportar para o CEO. CEO que vai ser o Omar Berrada, né? Ah... É isso. Entendeu? Aí ele fala. É achar a estrutura certa, colocar as pessoas certas. Aí sim, você vai ter o recrutamento certo e você vai rodando o clube. Organizando o clube. E, novamente, eu falo. É com o tempo, rapaziada. É com o tempo. Como o próprio Jim Hattcliffe falou. Não é um interruptor. Não é a sua vida sexual. Dois minutos e tá pronto. Entendeu? Não é. Entendeu? Tem que ter calma. Preliminares. Beijar o gramado. Entendeu? Dar aquele beijinho no gramado ali, pra dar boa sorte. Pra aí, depois, partir pra pelada. Eu já falei. É paciência, rapaziada. É paciência. É paciência. Cara, e aí ele tá certo. Em relação ao Mbappé e o Bellingham. Não adianta... Cara, o timing pra você ter o Mbappé e pra você ter o Bellingham, o timing se perdeu. Agora o que ele tem que fazer? Encontrar o próximo Bellingham. Encontrar o próximo Mbappé. Quem são esses caras? Eu não sei quem é o próximo Mbappé, não. Mas eu sei quem é, ó. O Palinha Nórdico. O Diogo J. Africano. O Tareme Grego. Esses caras eu sei, entendeu? O Gallegh, norueguês. O Scout do BC funcionando. Então seja membro, entendeu? Seja membro e tenha acesso ao Scout do BC. Vamos lá, rapaziada. Só pra terminar, ó, quem é membro tá ligado. Quem é membro tá ligado, ó. O Sebastian Halle, né, que ele teve aquele câncer dos Países Baixos ali. Ele deu uma entrevista ali pro The Athletic, né? Olha o que ele fala do Terrague, ó. Ele fala que, tipo assim, não teve uma boa passagem no West Ham, né? Aí fala, ó, é, ó. Ó. Ele fala que ele passou 18 meses no West Ham. Ó, eu poderia ficar no banco e não ser útil. Mas, aí fala, ó. Ou eu poderia ir para algum lugar com alguém que eu conheço. Olha isso. O Halle, né? Aí quando ele sai do West Ham, que ele foi um flop no West Ham. Ele vai para o Ajax, porque o Terrague já era treinador dele do Trash. O Halle já conhecia o Terrague do Trash, ó. Essa pessoa que o Halle tá falando é o Eric Terrague, que treinou ele no Trash, né? Aí fala, ó. O Halle redescobriu sua forma e marcou 32 vezes em 50 jogos de Ndivise. Aí fala, ó. Aí fala, ó. Ele se tornou apenas o segundo jogador, depois do Cristiano Ronaldo, que marcou em todos os jogos da fase de grupos da Champions League, né? Aí fala, ó. Aí ele dedica, né? É o sucesso dele do Ajax ao Terrague, né? Aí fala, ó. Terrague realmente invertiu seu tempo e energia para tirar o melhor de mim, né? E do time, né? Aí fala, ó. The best of his team, ó. Ele inverte todo o tempo e energia para tirar o melhor do time. É, ó. Isso na Inglaterra, em United, é, fala, ó. As pessoas não sabem o que acontece nos bastidores. Elas apenas querem resultado. Quando ele estava no trash, ele era meu vizinho. Esse cara não trabalha de... Ele não para de trabalhar, né? Aí fala, ó. É a única coisa que ele faz e ele quer fazer bem, né? Você precisa adaptar para o seu ambiente, né? E eu tenho certeza que ele vai fazer coisas boas. Ele já fez. O pessoal não esquece, né? Tem uma taça na Inglaterra, né? Tem uns bobão aí que esquece. Sabe, Halle? Tem uns bobão, tem uns leiteiro que esquece, né? Que tem uma taça. Taça é taça. Tem uma final. Tem um top 3. Tem uns bobão que esquece de vez em quando, sabe, Halle? Ó, eu desejo a ele o melhor. Graças a ele, eu pude suceder. Eu já comentei sobre isso. Ó, os raízes do canal vão lembrar. O Tenrag, se o cara ler a cartilha dele, o Tenrag tira o melhor de você. O Tenrag lembra o Naemri nesse aspecto. Belezinha? Tamo junto. Os raízes do canal. O Tenrag.